Olá pessoal, bora resolver a oitava questão feita pela UNESP dessa prova em 2018. Se você não viu as anteriores, dá uma olhada nessa playlist que tem em todas elas. E se você está acompanhando aqui conforme eu for postando, inscreva-se aqui no canal, assim você vai receber uma notificação toda vez que tiver conteúdo novo aqui no Matemadicas, ok? Eu vou deixar essa questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e o enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo, como você já sabe, e também lá no site do Matemadicas. Tenta resolver, porque quando eu resolver aqui com você, você vai ver que é bem mais simples do que você imagina, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de geometria? Apesar de não ter figuras no enunciado, é uma questão de geometria. É muito importante que você entenda o enunciado, tire do português e passe para o Matematiquês, para depois você fazer as continhas, certo? Então, vamos ver. Uma pedra para ornamento tem o formato de um paralelepípedo reto retangular e seu volume é de 240 centímetros cúbicos. Sabendo-se que sua altura é de 5 centímetros e que a medida de um dos lados de sua base é o triplo da medida do outro lado, a soma das dimensões dessa pedra, ou seja, a soma do seu comprimento com a sua largura e sua altura em centímetros é igual a... Vamos lá! Tem bastante conceito de geometria aí, então vamos ver o enunciado aqui para a gente começar a desenhar. Se você se perde no enunciado de geometria, que tem dificuldade com geometria, dá uma olhada nesse curso de matemática que é bem interessante. Com certeza esse enunciado não vai ser segredo para você e você vai conseguir resolver qualquer exercício, certo? Dá uma olhada, é o primeiro link na descrição desse vídeo ou então é só clicar aqui nessa letra aí. Então, bora resolver. Ele disse que tem uma pedra com o formato de paralelepípedo reto retangular. Vamos desenhar uma caixinha, na verdade é uma caixinha. Você desenha uma caixinha, acha o centro dela e desenha outra caixinha igual. Depois é só juntar as pontas e aí você vai ter um paralelepípedo reto retangular. Pronto, vamos colocar aqui, pontilhado, que está atrás. Está resolvido. Agora vamos colocar as dimensões que ele disse. Ele falou que o volume dessa figura, o total que ocupa aqui é o volume de 240 centímetros cúbicos. E ele continua falando, sabendo-se que sua altura é de 5 centímetros, então aqui tem 5 centímetros, e que a medida de um dos lados de sua base é o triplo da medida do outro lado. Então, vamos ver. A figura que eu desenhei é esse lado aqui da base, é maior do que esse daqui. Então, vamos colocar aqui que esse aqui vale x, e ele falou que o outro lado vale o triplo. Então, é 3 vezes x. Beleza? Vamos ver o que ele quer aqui. A soma do seu comprimento com a sua largura e a sua altura em centímetros é. Então, ele quer saber esse valor somado a esse valor com esse aqui, e vai dar um número em centímetros, porque está tudo em centímetro aqui. Então, vamos ver como é que a gente vai resolver para a gente depois somar aqui. Vamos colocar que aqui é, vai, vamos chamar comprimento, largura e altura. Pronto. Comprimento, largura e altura, então ele quer isso aqui no final de tudo. Comprimento mais largura mais altura, essa é a pergunta do problema. Bom, para a gente começar a resolver, a gente tem que lembrar do conceito básico de geometria, que é volume, o que essa figura ocupa no lugar no espaço. Para a gente encontrar o volume dessa figura, é só multiplicar esses três valores. O comprimento vezes a largura vezes a altura. Volto a dizer, se você tem dificuldade nessa parte aqui, dá uma olhada na aula, no curso que eu disse para você, que é bem importante e você vai conseguir entender essas coisas. Fazendo essa multiplicação desses três valores aqui, a gente vai encontrar o volume total, que é 240. Só que a gente não tem esses valores, só tem aqui. C é 3x, L é x e H é 5, igual a 240. Vamos fazer aqui, 3 vezes x vai dar 3x², vezes 5, então vai dar 3 vezes 1, vezes 5, vai dar 15. x vezes x vai dar x², igual a 240. Vamos passar esse 15 dividindo, x² é igual a 240 dividido por 15, que estava multiplicando, passou dividindo. x² é igual a 240 dividido por 15, vai dar 16. Esse quadrado desse x² vai passar em forma de raiz, então vai ficar x igual a raiz quadrada de 16, e aí você já dá um sorrisão, porque raiz quadrada de 16 é igual a 4. Quer dizer que x vale 4 centímetros. Então, se x vale 4 centímetros, aqui é 4, e aqui é 3 vezes 4, que dá 12. E ele quer, qual é a pergunta do problema? Esse C mais esse L mais esse H. Então, C mais L mais H, 3, o C vale 12, o L vale 4, e o H vale 5. É só somar esses três valores, 12 mais 4, 16, mais 5 vai dar 21. 21 centímetros, e esse 21 centímetros está na alternativa A. Essa era a pergunta do problema, o gabarito letra A. Então, você percebeu que depois que você tirou os conceitos básicos e fez as continhas, é só você desenvolver aí, não se perder nas passagens, e chegar no gabarito que é a letra A. Volto a falar, o curso de matemática que tem pra você é bem interessante, com certeza você vai entender tudo isso aqui, inclusive as passagens. Então, tem geometria, tem passagem, tem tudo isso daí. Tá completinho, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando, e vagarzinho, que eu tenho certeza que você vai aprender, se inscreva aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha com os amigos, e bora pra próxima questão. Tchau! Tchau!